Música Essa noite tem uma energia estranha, tranquila, difícil, não tem a inserir de tantos outros eventos que a gente vai, a gente sai bem daqui, volta dessa casa bem daqui, a noite em si é transformador. Com tudo isso que ele é, dessa forma que ele tem, ele é um cara que ele fala com o bêbado ali na rua, do mesmo jeito que fala com você e com qualquer pessoa. O cargo é uma lição de atuação para todos nós que, de alguma maneira, trabalhamos na mídia. Esse prêmio, a sua homenagem, esse prêmio, atribui grandeza ao meu trabalho. Eu não poderia deixar de agradecer aqui as pessoas que, ao longo de já 35 anos, me confiaram suas histórias, pessoas que me falaram dos seus segredos, das injustiças que sofreram, do papel que elas cumprem no dia a dia na busca de uma sociedade melhor. Eu queria suver, ter um pouquinho a ordem. O Paulo disse que são 13 premiados. A principal transformação e o pai de todos os transformadores, acho que é a revista Trippi. Eu queria propor uma salva de palmas ao 14º prêmio da revista Trippi. O Trippi fundou uma entidade que tem como único propósito acolher crianças pobres, vítimas de câncer e também suas famílias. A Graak recebe todos os anos 15 mil crianças e adolescentes de todo o país. Esse prêmio é uma homenagem, reconhecimento das pessoas que, com seu trabalho, das suas ideias e iniciativas, ajudam a pensar um mundo melhor, mais inteligente e mais equilibrado. Quando a gente começa esse tipo de jornada, a gente nunca fica pensando em um dia ganhar um prêmio. É tudo um sonho, um projeto. Mas, de repente, quando a gente recebe um prêmio, é muito bom. E eu queria dizer que eu estou muito grato à revista Trippi, porque a gente adora ganhar. Um bom corinthiano, eu adoro ganhar. Representando as pessoas que fizeram e fazem parte da Trippi nestes mais de 20 anos de história, chamamos dois profissionais que ajudam a fazer a marca da casa. O gerente de produção gráfica, Valmir Graciano, nada menos que 21 anos de Trippi. E a repórter Cátia Alessa, a Cacau, 5 anos de casa. O grande ouro convidamos ao papo para ele receber o seu prêmio. Claudio, por favor. Eu me reconheci como um ser humano na contracultura, mergulhando nas possibilidades de mudar o mundo, de enxergar que precisava ser, mudar o mundo. Eu e um monte de gente, sexo, drogas e rock'n'roll, como caminho da libertação. Sair fora de uma trilha que nós já sabíamos que não daria em nada e que hoje está claríssimo que não dá em nada. O cibercultura traz à tona os mesmos valores que a gente perseguia naquela época. Então, o elo de ligação entre a contracultura e a cibercultura apontam na direção profundamente transformadora do século XXI. E eu só conecto as coisas. Eu não sei fazer pôr nenhuma, só se conectar as coisas. Muita alegria que eu aceitei esse convite, porque estou entre amigos, entre tanta gente que eu admiro e o que está me deixando mais feliz ainda é ter a chance de conhecer tantos trabalhos maravilhosos. Vamos ver mais um? Nada substitui a experiência da leitura. Até porque a leitura é um dos raros momentos de solidão que ainda são permitidos. É uma experiência, uma espécie de experiência paralela de representação do mundo da vida. Agradeço profundamente a honra de fazer parte desse espetáculo, desse prêmio, e até por um prêmio que lembra a solidão literária como algo que pode provocar profundas transformações na nossa vida, na literatura, como elemento transformador. Muito obrigado a todos. Obrigado.